Música Fala galera, eu sou Karol Serena, sejam muito bem vindos ao meu canal Ele acabou de nascer gente Aproveita que você está chegando agora aqui e eu também E já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho das notificações Para vocês não perderem nada Bom, esse primeiro vídeo aqui é para eu me apresentar para vocês E também falar um pouquinho sobre o conteúdo que eu vou trazer aqui para o canal Bom, meu nome é Karolini Serena, mas várias pessoas me chamam só de Karol ou de Karol Serena Eu sou bailarina, faz quase 10 anos que eu comecei a ir no balé clássico E desde então eu ainda continuo, só que eu também tive curiosidade e interesse em entrar em outras modalidades também Hoje eu também faço parte da dança do ventre, do contemporâneo, do jazz Enfim, dançar com certeza foi a melhor escolha que eu fiz para a minha vida E a respeito do canal, várias pessoas falavam assim para mim Karol, faz o canal no YouTube Ah, você gostava muito, faz o canal no YouTube E cá estou eu, galera, eu sempre enrolava, mas eu demorei para fazer, mas eu cheguei Enfim, sobre o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês Como eu já disse, eu sou bailarina, faço parte desse meio artístico da dança E eu também percebi que o meu Instagram começou a crescer bastante E tem bastante pessoas que pedem para mim assim Karol, faz esse cópia que você está usando na aula, ensina a gente Karol, ensina a gente a fazer uma maquiagem que você vai prenaçar hoje E lá no Instagram é um pouco restrito a respeito de vídeo, né? Porque no feed mesmo você só pode postar um minuto de vídeo Então eu nunca conseguia mostrar direito as coisas Eu até cramei um tutorial lá Só que está lá nos destaques, mas não é a mesma coisa com o YouTube Vamos combinar, né gente? Então é isso Eu vou estar trazendo aqui para vocês Tutoriais de coques, maquiagens para o dia a dia, para o palco Vlogs Vou tentar trazer pessoas aqui também para participar do canal comigo E estou pensando em muita coisa legal para trazer para vocês Mas eu também quero saber E aí, o que vocês gostariam de ver aqui no meu canal? Eu vou pedir para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários Ou mandar para mim por direct lá no meu Instagram Que eu também quero ajudar vocês Principalmente vocês bailarinas que me acompanham Se quiserem saber alguma dica Como eu me preparo para o dia de espetáculo Como é a minha rotina de aula Quem me acompanha não sabe nada, sabe um pouquinho Mas também eu vou trazer aqui para vocês Tá bom? Um super beijo Aproveita para deixar aquele like aqui no vídeo Se inscreve no meu canal para dar uma força aí, hein galera? E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau